Música Fernanda Paesleme e Mariana Rios juntas na capa da JP de dezembro. Tudo bom menina? Tudo ótimo. A gente pode fazer umas perguntas pra você? Pode, deve. Manda aí. O que você gosta de cantar no chuveiro? Cantar é uma coisa que eu não sei fazer, mas eu me arrisco. Então no chuveiro eu canto Shakira, eu canto Tim Maia, eu canto Caetano, meu repertório é bem eclético. Algum hobby seu que ninguém sabe? Fazer bombons. Eu adoro fazer bombons, eu adoro ficar na cozinha, eu gosto muito de cozinhar. Um seriado pra passar o dia inteiro assistindo? Black Mirror não dá, Black Mirror você fica deprimido, não faça isso com você. Stranger Things dá pra passar o dia inteiro assistindo, Get Down dá pra passar o dia inteiro também. Eu sou Netflix maníaca, né? E na vida pra quem que você vira a cadeira? Eu viro a cadeira pra pessoas que têm paciência. O que você não desengaveta de jeito nenhum? Meus amigos, de verdade. Esses estão comigo pra sempre. Se for alguma peça de roupa e tal, que eu não desengaveto, é meu sapatinho preto da Stella McCartney. E eu acho que eu sou da altura que eu fico com o sapato. Quando eu tiro o sapato, eu vejo que a realidade é um pouco mais baixa mesmo. Praia, campo ou cidade? Campo. Se fosse fugir pra algum campo agora, pra onde você iria? Se fosse pra eu fugir agora, nesse minuto, eu acho que eu iria pra Araxá, pra minha cidade. Pra manter esse corpinho, qual o segredo? Disciplina. Mentira! É difícil, porque eu não tenho uma tendência a engordar. Mas aquele efeito sanfona que toda mulher tem, que é 3 quilinhos a mais, 3 quilinhos a menos. Que daí já faz uma diferença, que quando todo mundo te encontra, fala Como você emagreceu? Mas não, na verdade foi, sei lá, 2 quilinhos ou uma drenagem bem feita. Um álbum baseado na sua vida, qual foi o seu nome? Minha vida é uma novela, né? Então acho que tinha que ser uma novela mexicana. É o chiringuito. É isso, obrigada. Obrigada. Qual que é o melhor jeito de aproveitar o verão? O melhor jeito de aproveitar o verão é você passar protetor solar e se jogar na praia. Vai tomar sol, se reúne com seus amigos, toma uma água de coco pra hidratar, se diverte, ouvir música, pé na areia, relaxa, uma rede. Que eu vou pra Bahia, então é isso que eu vou viver. Eu espero. Obrigado. Beijo. Obrigada. Beijo. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho